Bolsa de valores e mercado financeiro, esses são temas que estão sendo cada vez mais buscado na internet. Isso é um bom sinal porque mostra que a cada ano que passa tem mais pessoas preocupadas em cuidar melhor do seu dinheiro e de enriquecer financeiramente. Porém, ainda existe uma grande mística sobre o mercado financeiro aqui no Brasil. Algumas pessoas veem o mercado como um grande cassino. Já outras pessoas, assim como eu, enxergam o mercado como uma real possibilidade de fazer o seu capital multiplicar várias vezes. E eu acredito que o principal motivo das pessoas acharem que a Bolsa não passa de um cassino é a falta de informação e a falta de conhecimento sobre educação financeira, que realmente é muito precário aqui no Brasil. Agora, imagina só se existisse uma forma de adquirir esse conhecimento de forma gratuita. Já pensou se fosse possível ver tomadas de decisão e investimentos na prática? E o melhor, podendo escolher em qual ativo o valor do aporte vai ser aplicado. Bom, agora tudo isso que eu te falei vai ser possível. A partir de hoje eu vou estar documentando aqui no canal uma jornada, um passo a passo pra gente chegar em 100 mil reais investidos. E o mais legal é que a gente vai chegar nesses 100 mil reais com aportes que foram definidos por vocês, que podem variar de 300 a mil reais no máximo. E além de você poder acompanhar a minha estratégia de investimentos, você também vai poder escolher quais ativos vão fazer parte dessa carteira. E provavelmente você deve estar pensando agora, cacete, quem que é esse doido? E bom, eu sou o Gabriel Barbosa e seja bem-vindo novamente ao canal do Ami Empreendedor. Bom, meu amigo, esse ano completa 11 anos que eu fiz o meu primeiro investimento. E assim como pra maioria das pessoas do Brasil, o meu primeiro investimento foi na poupança. E apesar de eu e todo mundo saber que a poupança é um investimento horrível, esse foi o único ativo no qual aportei dinheiro durante 3, na verdade quase 4 anos. É que se você voltar um pouco no tempo, basicamente 11 anos atrás, não se falava muito ainda sobre bolsa de valores, mercado financeiro, pelo menos não da forma que é hoje na internet. Pra você ter uma ideia, diversas corretoras que existem hoje não existiam na época e as que existiam cobravam muito caro pra uma pessoa física abrir conta. Sem falar que na época pra você investir na bolsa, você tinha que ter um patrimônio um pouco mais elevado. E que claramente não era o meu caso. Além disso, grandes influenciadores que me ajudaram pra caramba, como o Thiago Nigro, a Nathalia Arcuri, só iriam surgir na internet ali uns 2 ou 3 anos após o meu primeiro aporte na poupança. A única referência que eu tinha realmente naquela época sobre finanças era o meu pai, que me repassava ali informações sobre como poupar dinheiro. E eu também tinha como base um livro. Pra quem nunca ouviu falar, ele se chama Como Organizar Sua Vida Financeira e ele foi escrito pelo Gustavo Cerbasi. Eu li esse livro aqui umas duas vezes, inclusive ainda tem os post-its que eu colava pra poder fazer a divisão de leitura. Tem várias anotações, riscos que eu fazia ali com marca-texto, enfim, tem um monte de coisa nele. E inclusive esse daqui é um livro que eu recomendo pra caramba e se você tiver interessado, quiser ler ele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E além do conhecimento que era passado pelo meu pai e desse livro, eu tinha uma outra coisa muito importante. Que era e é ainda uma vontade muito maluca de fazer muito dinheiro. De ser realmente um multimilionário ou quem sabe até um bilionário. E a real é que essa vontade me acompanha até hoje. Ah, só um parêntese aqui, só pra deixar claro, eu ainda não sou um milionário, tá? Ainda. Mas a real é que obviamente ao longo desses 11 anos eu adquiri muito conhecimento sobre o mercado financeiro. Eu já perdi as contas de quantos livros sobre investimentos e finanças eu já li. Mentira, eu tenho todos eles anotados. Além disso, eu já fiz também diversos cursos e o melhor, eu errei pra caramba nessa jornada. E eu cometi erros que são extremamente normais pra quem tá iniciando, como por exemplo, investir durante quase 4 anos na poupança. Além disso, também teve diversos outros erros que eu vou estar contando aí no decorrer da nossa jornada. E após 2 anos fazendo conteúdo de forma consistente e gratuita aqui pro YouTube, eu decidi que chegou o momento realmente de repassar o conhecimento de forma mais abrangente. E óbvio, eu só vou estar repassando isso pra quem realmente quer absorver esse conhecimento e pra quem também quer me repassar conhecimento. Eu tenho certeza que você tem muito o que me ensinar. Desse jeito, eu sei que eu vou conseguir ajudar diversas pessoas que também têm o desejo de prosperar financeiramente e chegar mais próximo ali do seu objetivo. E a real é que se eu conseguir ajudar uma única pessoa e essa pessoa conseguir repassar esse conhecimento pra uma outra e assim continuar sucessivamente, pode ter certeza que essa jornada vai ter valido muito pra mim. Mas agora continua aqui comigo que eu vou te mostrar como é que vai funcionar essa jornada e eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba porque é bem diferente de tudo que você já viu aqui no YouTube. Então tá, Gabriel, desembucha como é que vai funcionar esse negócio. Então é o seguinte, pra começar não vai ser uma, mas sim duas carteiras de investimentos. Inclusive eu tava pensando em chamar essa série de Dual Invest, que no caso são duas carteiras, um objetivo, que no caso é os 100 mil reais. O nome pode ser outro também, inclusive eu assito sugestões, tá? Pode deixar aqui nos comentários. Então vamos lá, a primeira carteira vai ser montada e 100% monitorada por mim. Nela vai ser usada a minha estratégia de investimentos. E nela vai ter ativos que eu acompanho, estudo, obviamente, e que eu acredito que pode ter uma real chance de valorização. Já a segunda carteira vai ser de ativos escolhidos por vocês. Essa segunda carteira não vai ter bem uma estratégia de investimento, ou até mesmo pode ter se você quiser. Como eu disse, nessa carteira quem vai mandar é você e tudo vai ser feito através de votação aqui na aba Comunidades do YouTube ou então no canal do WhatsApp. E obviamente que também vai ser levado em consideração os comentários de vocês aqui nos vídeos do canal. Inclusive agora, quando esse vídeo estiver no ar, já vai ter uma enquete em todos esses lugares que eu falei pra gente fazer a nossa primeira votação. E essa primeira votação vai ser pra gente saber em qual classe de ativos vai ser investido esse primeiro aporte que a gente vai estar fazendo. Então vai ter link aqui na descrição pro canal do WhatsApp, também vai ter o link pra você ir pra aba Comunidades. Vota lá, porque eu preciso saber a sua opinião. Uma outra coisa que eu quero deixar avisado é que o canal do WhatsApp vai estar aberto de forma gratuita nos próximos 10 dias, a partir da data de postagem desse vídeo. Isso porque eu pretendo interagir de uma forma muito mais próxima com quem estiver lá. Então lá, além de eu responder diversas perguntas, mandar vários artigos, informar sobre o dia a dia ali do mercado financeiro, passar relatórios de empresa, eu também vou fazer alguns sorteios. Inclusive terão sorteios de livros e o primeiro livro que vai ser sorteado é justamente o Como Organizar Sua Vida Financeira do Gustavo Cerbasi. Obviamente não vai ser esse porque ele já tá bem velhinho, mas vai ser um zero que vai chegar direto na sua casa, caso você ganhe esse sorteio. E após esses 10 dias vai ter um custo de R$19,00 pra você fazer parte desse canal do WhatsApp. Mas se você tá assistindo esse vídeo depois que o canal do WhatsApp já foi fechado, pode ficar calmo que também vai ter muita interação por aqui, pelos comentários dos vídeos e também pela aba Comunidade do YouTube. Mas é impossível negar que pelo WhatsApp a interação é muito maior, não tem pra onde fugir, todo mundo usa o WhatsApp basicamente o dia inteiro. Tá Gabriel, mas me fala, qual corretora você vai usar pra poder fazer esses investimentos? E olha só, na carteira 1, no qual eu vou usar a minha estratégia, eu vou usar o banco Sofisa direto. Ah Gabriel, e por que o Sofisa? Bom, primeiro porque eu gosto do banco. Segundo que no Sofisa eu tenho um leque de investimentos muito amplo. Então além de toda a parte de renda variável, a gente tem também disponível os melhores investimentos em renda fixa que tem no mercado nesse momento. E o terceiro ponto é que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham no Sofisa. Sendo assim, se eu ou você precisar de alguma ajuda, se tiver algum problema em relação ao aplicativo, investimentos ou qualquer coisa do tipo, eu estou a um WhatsApp de distância de falar com o pessoal que trabalha dentro do banco. E sim, se você tiver algum problema com o Sofisa, me avisa que eu quero seu elo entre você e o banco pra poder realmente ajudar você. Eu quero te ajudar a realmente prosperar financeiramente. Um detalhe muito importante, eu não estou sendo pago pra poder falar do Sofisa. Se um dia eu for pago por alguma instituição pra poder realmente fazer uma publicidade sobre ele, ou falar sobre ele, eu vou deixar estampado logo de cara que é uma publicidade. É uma promessa e esse é um compromisso meu com você. Então pode ficar em paz, se um dia acontecer de ter alguma publicidade, de a gente ser patrocinado por algum banco, e eu espero que isso aconteça, eu vou te avisar. E pra provar que eu não estou sendo pago por nenhuma instituição, pra segunda carteira no qual quem vai escolher os investimentos vai ser você, a gente vai usar a Nu Invest. Eu não sei se você me acompanha na aba Comunidades do YouTube, se você não acompanha, deveria. E lá eu coloquei uma enquete pra poder ver por qual instituição você gostaria que eu investisse. E as instituições mais votadas foram a Nu Invest e o Sofisa. E como eu levo a opinião de vocês a sério, vão ser as duas instituições que a gente vai usar aqui. Tá, Gabriel, mas como é que vai funcionar a estratégia de investimento e os aportes? E bom, em relação à estratégia de investimentos da carteira 1, eu vou falar mais sobre essa estratégia quando a gente for fazer o nosso primeiro aporte, que vai ser basicamente nos próximos vídeos. Já a carteira 2, que é a de vocês, como eu disse, não necessariamente tem que ter uma estratégia. Ela pode ser apenas uma carteira teste pra você investir em qualquer ativo que você tenha curiosidade, sem ter a chance de perder o seu dinheiro. Fala sério, eu sei que você também fica louco pra saber o que aconteceria se você investisse num determinado ativo, porém tem medo de colocar teu dinheiro. Agora não vai precisar mais ter medo, porque quem vai arriscar esse dinheiro sou eu. Vou dar um exemplo. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fiquei interessado em comprar ações da Tesla, porém eu não comprei porque eu não entendia muito sobre o mercado e eu preferi não arriscar. E no último ano, a Tesla se tornou a maior montadora de veículos do mundo, passando até a Ford. Mas faz o seguinte, deixa aqui nos comentários se você tem interesse que essa carteira tenha alguma estratégia ou não. Inclusive, eu também vou deixar essa enquete pra você votar ali na comunidade do YouTube e também no canal do WhatsApp. Aproveita também e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e não perder essa série incrível que tá só começando. Agora falando de aportes, na carteira número 1, que vai ser a carteira que vai ser monitorada por mim, a gente vai ter aportes que variam de R$300 até no máximo R$1.000, que foi o que vocês escolheram. Inclusive, ao decorrer da jornada, a gente pode ver se a gente faz alguma renda extra, faz uma, sei lá, um desafio de renda extra pra poder fazer aportes maiores. Enfim, tem várias coisas que a gente pode colocar nesse bolo. Já na carteira 2, os aportes vão variar entre R$100, R$200, R$300. Afinal de contas, o dinheiro vai estar saindo do meu bolso e eu não tô sendo patrocinado por ninguém, né? E olha só, na carteira 1, tudo que der de rendimentos, de dividendo, vai ser reaportado ali nos ativos. Já na carteira 2, o valor que cair de dividendo não vai ser reaportado, ele vai ser acumulado e no final de todo ano vai ser doado. Inclusive, a gente pode doar pra alguma instituição ou causa que seja da preferência de vocês, vocês vão poder votar também. Pra você ter uma ideia, esse é um dos ensinamentos que o Gustavo Cerbasi passa nesse livro. E apesar de eu não conhecer o Gustavo Cerbasi ainda, essa vai ser a forma de repassar o conhecimento e a filosofia que eu aprendi com ele pra outras pessoas e poder ajudar com diversas pessoas, obviamente. E além de aprender a investir, teremos conteúdos complementares, como como montar uma reserva de emergência, como organizar a sua vida financeira e eu também pretendo trazer outros especialistas aqui no canal pra poder conversar e interagir com a gente. Bom, de verdade, eu tô muito empolgado por esse projeto e algo me diz que esse vai ser o maior projeto da minha vida. Já aproveita que você assistiu até aqui e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você gosta pra gente poder seguir junto rumo à prosperidade financeira. Aproveita também e entra no canal do WhatsApp agora, porque ainda tá de graça. E agora aqui na tela vai estar aparecendo dois vídeos. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então isso é tudo, te espero nos próximos vídeos. Fui!